Tadinha aqui no meu canal, aqui que eu sou o Matheus Hoje eu tô aqui com o Pedro gravando um vídeo também Fala aí Pedro Oi gente, e aí, beleza? Gente, vai lá se inscrever no canal do Pedro Se chama PME Comiga E gente do canal do Pedro Vai lá se inscrever no meu, né Pedro? Que se chama Matheus Santos E ó, tem um monte, mas o meu tem uma fotinha do Naruto Gente, se eu tivesse um Se eu tivesse um Se eu tivesse um canal Quando eu liberei esse dragão Se eu fosse amigo do Pedro ainda Nossa, ah não, eu já era amigo Esqueci Gente, nós tá gravando um vídeo no mesmo tempo Então bora fazer um negócio Ô Matheus, aceita isso, ó E bora fazer um negócio Quem, qual tiver mais curtidas Qual vídeo tiver mais curtida Até o final do ano Vai ganhar um, deixa eu ver Um chocolate Não, chocolate não Você pode escolher um doce da casa do outro Pode ser? Tá Uma bosta É assim que a turma gosta Um montão de gente Tem a galera aqui Com o que foi a bosta Tá Então programon Você tiver aí Você tá torcendo o paquete E também o, né É melhor um pouquinho A inabilidade Só um pouquinho Você já tá bom Eu já sei que eu vou escolher Doce Um monte de bala Sete belos Nossa Três pacotes Eu tenho um montão O que é aqui? Minha preferência é sete belos Também Sete balos Belos Não É sete belos Do um montão de apelido Eu sei Eu dou um montão de apelido Eu dou sete balas Sete balas Ixi, já? Ixi, de novo Não deixava, Matheus Uma mogul Tá sendo melhor do que você Ele era Oh, vai jogar Enquanto isso Eu vou jogar A Hay Day Da Super Saúde Beleza Então Eu já me matei aqui Sem querer Ô, Pedro Depois vai lá ver O meu Depois vai lá ver O meu canal Como que ele tá Uhum Aí Depois eu passo lá Mas vê o meu vídeo Você vê o meu vídeo Como que tá a minha fazenda E tal Uhum O frangamongo já entrou Hoje O frangamongo saiu Da nossa sala Será que ele já tá vendo O vídeo Não tem como Ele já tá vendo o vídeo E ele ficou bravo comigo Mas não tem como Entra aí Peraí Peraí, Zé Rapidão Que eu vou ver as coisas aqui Então, gente Essa é a minha fazenda As galinhas Tá com ovo Tá com ovo aqui Que eu tenho que Catar os ovos dela E ela vai Sai pulando Pronto Os porcos Vai me dar Um bastante bacon Que eu não paguei 500 moedas Pra nada Entra aí Peraí Peraí Pronto Pronto Agora sim Eu consigo Reformar Meu celeiro Tu tá jogando O que, Matheus? Hay Day Sabe a Super Saúde? Então Ela que criou O Hay Day O Frangamorgos Entrou O Frangamorgos Ele tá entrando E saindo Ele entrou E saiu de novo Nú Eu nem percebi As mudanças Mudou muito O Hay Day Aqui E aqui Toma Pronto Agora Agora Peraí Rapidão Que eu vou plantar O trigo Que é o God de trigo Ô Matheus Vai ficar jogando Aí Peraí Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui que eu queira Nossa Quem Peraí Peraí Que sorte Que sorte Que sorte Mano Eu sou Sou muito sortudo Adivinha Eu consegui Zé O famoso Prego Ele é muito Vendido E ele é bem Difícil de conseguir Pronto Você tá com O Superman? O que é esse Pronomas Vai Começa aí Espera Eu não entrei Eu tô com Com certeza Não Peraí 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 Deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair Rapidão Ai Agora Peraí Você apareceu E saiu Pra mim É percoce Que eu fui Aceitar O pedido Do pronomas Peraí Eu vou sair Do jogo E entrar Porque tá Lungando Ali Aqui ó Alô Ó Cara Oi Entra aí Eu te convidei Tô convidando você O Francabongos E o Pronomas E agora eu entrei Tô convidando você Tô convidando você